A Ana exprimeu 3 limões para fazer limonada. Dizem aqui que ela exprimeu 42 ml de sumo-limão do primeiro limão. Vou sublinhar aqui. 42 ml do primeiro limão. Depois exprimeu 36 ml do segundo limão. 36 ml de sumo do segundo limão. E depois exprimeu 45 ml de sumo do terceiro limão. 45 ml do terceiro. E perguntam-nos, qual é a quantidade de sumo de limão que Ana exprimeu dos 3 limões? Basta somar estas 3 quantidades. Então, ela exprimeu 42 ml do primeiro limão. Vamos escrever aqui. 42 ml. Mililitros representam-se assim, com um M e com um L pequeno. Mililitros. Portanto, 42 ml do primeiro limão. Depois, 36 ml. 36 ml do segundo limão. E depois, 45 ml. 45 ml do terceiro limão. E nós agora vamos adicionar tudo. Vamos somar estas 3 quantidades. E o que é que vai resultar? Bom, daqui vai resultar um certo número de mililitros. Então, nós podemos já colocar aqui mililitros. Então, vamos fazer esta soma. Então, vamos começar aqui pela casa das unidades. Temos 2, com 6 dá 8. E com 5 dá 13. Então, nós vamos colocar aqui um 3. E vamos adicionar aqui o 1 na casa das dezenas. Então, vai ser 1, com 4 que dá 5, com 3 que dá 8, com 4 que dá 12. Então, ela espremeu 123 ml de sumo dos 3 limões. Muito bem. Vamos então fazer mais um destes problemas. Então, aqui dizem-nos que a Andreia despejou 5 latas de óleo de motor no contentor abaixo. Aqui temos o contentor. Reparem que este contentor tem aqui uma graduação, para nós vermos qual é a quantidade de óleo que já está aqui dentro. E reparem que esta zona que já contém óleo, vem aqui até meio entre a marca dos 40 ml e a marca dos 50 ml. O que quer dizer que temos aqui dentro 45 ml de óleo. Bem, vamos assumir que este contentor estava vazio quando a Andreia começou a despejar latas de óleo. Portanto, vamos supor que estas 5 latas de óleo, que foram despejadas aqui neste contentor, preencheram aqui esta quantidade aqui de óleo. E perguntam-nos, quantos ml de óleo de motor estavam em cada lata? Então, a Andreia despejou 5 latas de óleo. Portanto, vamos representar aqui as latas de óleo que a Andreia tinha. Tinha aqui uma lata, aqui tinha outra lata, aqui tinha outra lata, aqui tinha outra lata, e finalmente tinha aqui outra lata. Cada uma destas latas tinha uma certa quantidade de óleo. E o que nós sabemos é que todas as latas tinham a mesma quantidade de óleo. Portanto, havia a mesma quantidade de óleo em cada uma destas latas. A questão que se coloca é, qual é que é a quantidade de óleo que existe em cada uma destas latas? Então, ela tinha 5 latas, ela tinha 5 latas, e depois multiplicou por uma certa quantidade de óleo. E essa quantidade de óleo é isto que nós estamos aqui a representar por este ponto de interrogação. Isto vai ser igual a esta quantidade de óleo que está aqui dentro deste contentor, que já vimos que são 45 mililitros. Portanto, isto vai ser igual a 45. Muito bem. Mas nós sabemos que 5 vezes 9 dá 45. Então, já percebemos que existem 9 mililitros de óleo em cada uma destas latas. Aqui existem 9 mililitros, 9 mililitros, 9 mililitros, 9 mililitros, e 9 mililitros. 5, 5 latas, vezes 9 mililitros, dão estes 45 mililitros que estão aqui no reservatório. Faz todo sentido. Ela tinha 9 mililitros de óleo em cada uma das latas. nós vamos reconhecer o processo. Nós temos... Não sei.